Considere novamente esse ponto. É aqui, é nosso lar, somos nós. Nele, todos que você ama, todos que você conhece, todos de quem você já ouviu falar, todo ser humano que já existiu, viveram suas vidas. A totalidade de nossas alegrias e sofrimentos, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas, cada caçador e saqueador, cada herói e covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei e plebeu, cada casal apaixonado, cada mãe e pai, cada criança esperançosa, inventores e exploradores, cada educador, cada político corrupto, cada superstar, cada líder supremo, cada santo e pecador na história da nossa espécie viveu ali, em um grão de poeira suspensa em um raio de sol. Este é um trecho de um texto que Sagan escreveu quando a sonda Voyager já tinha passado um pouquinho de Júpiter. Ali, ela tinha que desligar parte de seus sistemas para poder continuar funcionando, mas Sagan, antes disso, pediu que voltassem com a câmera para a Terra para tirar uma última foto. Ali, a quase um pouquinho mais de meio bilhão de quilômetros de distância, a Terra está pequenina, ela é mal mal um pixel pálido e azul que simboliza como nós somos tão pequenos frente a toda a nossa galáxia e a infinitude do nosso universo. A astronomia é uma ótima fonte de humildade e de perspectiva para a humanidade e Carl Sagan, talvez mais do que qualquer um, conseguiu comunicar isso para o público em geral. Sagan, talvez mais do que qualquer outro comunicador científico, conseguiu trazer a ciência e a se olhar para o público de forma geral. A ciência, através do seu olhar, de perguntas e de detalhamento das coisas, tenta trazer muito mais da sua beleza, não tira a beleza delas. Eu fico pensando em um diálogo de Richard Feynman com um amigo artista, em que eles discutiam sobre como nós olhamos para flores. Através desse olhar curioso e questionador típico do que é feito na ciência, a gente não vê ali só as cores e a forma da flor. A gente não sente somente o seu aroma e as suas raízes na terra. A gente vê a forma como essa flor está inevitavelmente ligada ao ecossistema e a todos os seres vivos. A gente sente as suas moléculas que conseguem mimetizar os insetos e atraí-los para beber do seu néctar. A gente vê, no mais extremo caso, os átomos que compõem de uma maneira harmoniosa e absurda tudo e faz com que o todo seja o todo. Hoje a gente tem visto um esforço ativo de descredibilização da ciência. São os terraplanistas, os antivacinas, os refutadores das mudanças climáticas. E isso é preocupante. Como que a gente conseguiu perder essas pessoas? Por que que a gente não consegue comunicar com elas e atraí-las para esse olhar maravilhoso e verdadeiro sobre a nossa realidade? Parece muito pouco, mas esse tipo de comportamento acaba alimentando políticas vice, que acabam por sabotar os esforços científicos de comunidades inteiras e a sabotar o progresso humano. É claro, a gente não pode deixar de falar também da lógica algorítmica das redes sociais, que acabam também por incentivar o uso de manchetes sensacionalistas e que às vezes não tem lá tanto compromisso com a realidade. A gente vê esses textos que às vezes até são bem intencionados, mas que devido a uma linguagem às vezes não tão adequada, chegam até um público que não sente que aqueles textos e aquela realidade científica faz parte do seu cotidiano. Aqueles textos, essa lógica de comunicação não faz parte do dia a dia dessas pessoas. A gente precisa de entender melhor essas pessoas, entender às vezes melhor do que os nossos próprios objetos de estudo, entender melhor do que os nossos métodos científicos, entender como que a gente consegue comunicar com elas. comunicar de forma efetiva na ciência é possível e pode ser bem feito. A gente pode falar, é claro, do Sagan, do Bill Nye, do Neil deGrasse Tyson, do Marcelo Glazer. A gente pode falar também ali do Bikman, que conseguiu atiçar em nós essa curiosidade, quando a gente ainda era ali pequenininho, sobre como são as coisas e como elas funcionam. A gente pode falar do Nerdologia, do Pirula, do Blablalogia, do Manual do Mundo, do Felipe Castanhari, que são essas novas frentes de comunicação científica e que trazem um discurso mais empático e mais acessível, mas mais importante, um discurso mais apaixonado. Nunca foi tão necessário o papel desses comunicadores da ciência. Nunca foi tão necessário comunicar com empatia, com paciência, com amor para essas pessoas. Nunca foi tão necessário a gente inspirar novas mentes e novas crianças. Sagan, quando estava fazendo o seu trabalho, inspirava essas pessoas, inspirava a gente. Nós éramos crianças inspiradas, mas não fomos os primeiros. Newton foi uma criança inspirada. Tyson foi uma criança inspirada. Sagan foi uma criança inspirada. Margaret Hamilton foi uma criança inspirada. Ada Loveless foi uma criança inspirada. Nise da Silveira foi uma criança inspirada. Nicolelis foi uma criança inspirada. Marie Curie foi uma criança inspirada. Nenhum direito é garantido. Tudo tem de ser trabalhado. Nenhuma inspiração consegue sobreviver se ela não for incentivada. E sem novas crianças inspiradas hoje, a gente sabota o progresso de toda a humanidade. E sabota também a continuidade desse legado que nos é tão importante, porque é tão humano. O que é tão humano que nos é tão humano que nos é tão humano. É muito importante. É muito importante. O senhor é que é meu senhor. Ele tem uma criança inspirada. O senhor, as pessoas que são humanas inspiradas. Legenda Adriana Zanotto